Fala galera, nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer depósito na PixBet, vem comigo, já estou logado aqui na minha conta, se você não tem conta ainda, vai ter um vídeo aqui no card sobre criar conta na PixBet, assiste o vídeo lá, mas é bem tranquilo, bem simples, aqui para depositar é só você acessar sua conta, clicar nesse botão verde aqui no canto superior direito em depósito galera, aí você vai ser redirecionado para essa página aqui de depósito, é tranquilo, o mínimo que você pode depositar é R$1 e você vai fazer o pagamento via Pix, o dinheiro cai instantaneamente, eu vou colocar aqui galera R$50, eu não tenho código bônus, eu vou colocar aqui R$50 para depositar, quando eu clico em depósito vai abrir para mim aqui já o QR Code ou o código Pix, eu já estou com o meu aplicativo do banco aberto aqui, vou pagar esse QR Code, então vou selecionar aqui no meu aplicativo do banco para pagar esse QR Code aqui, QR Code, pagaram QR Code, aí é só apontar a câmera do celular, vou confirmar aqui o pagamento, R$50, lembrando que o depósito mínimo é de R$1, você pode pagar aí o depósito mínimo de R$1, então é uma das casas de apostas que tem o depósito mínimo mais baixo de todas, geralmente as casas mais comuns tem depósitos mínimos de R$20, R$30, aqui na PixBet não, é só R$1. Já está aqui fazendo o pagamento aqui no meu aplicativo, Pix em andamento, pagamento aprovado, vamos ver se vai cair instantaneamente aqui mesmo, é um F5 na página, para vocês verem, já está aqui no meu saldo, saldo R$50, acabei de depositar e agora é só apostar galera, só fazer a fezinha aqui na PixBet e é isso, deixa aqui sua dúvida, mas não tem segredo, é só você entrar aqui no botão depositar, clicar no Pix, o valor que você deseja, abrir a conta do seu banco, pagar o HeyCode e pronto, cai instantaneamente, lembrando o depósito mínimo R$1, beleza? Vou ficando por aqui, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários, deixe seu like e é isso, um grande abraço, boa sorte e boas apostas a todos, fui!